Olá, bem-vindo a mais um tutorial de utilização do iPad. Nesse vídeo ensinaremos como criar uma conta na Apple e como baixar conteúdos para o seu dispositivo. Não se preocupe, a conta da Apple é gratuita e você só será cobrado caso baixe aplicativos que tenham algum custo. Tudo o que você precisa nesse momento, professor, é de conexão à internet e de um cartão de crédito para deixar vinculado à sua conta. Assim que ligar o iPad pela primeira vez, deve selecionar a opção de Criar ID Apple quando for requisitado. Se você já iniciou o iPad uma vez e não criou uma conta, vá para Ajustes e toque em iTunes Store e App Store. Lá você também encontrará o campo Criar Novo ID Apple. A primeira tela que aparecerá é a loja em que você irá se cadastrar. Ela já deve vir com o Brasil selecionado. Toque em Seguinte. Depois, aparecerá o contrato de criação do ID Apple. Leia-o e caso esteja de acordo com todos os termos, toque no botão Concordo. Em seguida, selecione um e-mail para vincular a conta. Pode ser seu e-mail pessoal ou profissional. Digite uma senha para acessar o serviço. Preencha também os campos de informações de segurança, para tornar o acesso aos seus dados ainda mais protegido. Se tiver um e-mail alternativo para onde as respostas das perguntas de segurança possam ser enviadas, aqui é o lugar de colocá-lo. Complete aqui o campo com a sua data de nascimento. Você também poderá escolher receber alguns e-mails da Apple. É só mudar a chave. Nessa tela, você deverá colocar os dados do cartão de crédito. Eles serão armazenados com segurança pela Apple e você só será cobrado quando realizar alguma compra. Você também deve colocar o endereço de cobrança do cartão e um contato telefônico. Depois de colocar os dados do seu cartão de crédito, você receberá um e-mail no endereço indicado para confirmar o cadastro. Vá à sua caixa de entrada e clique em Confirmar agora na mensagem que receber. Na página que aparecer, toque em Verificar e-mail e pronto! Não é possível deletar um ID Apple. Se você ficar inseguro em manter o número do cartão de crédito cadastrado, pode desvincular esse número quando a conta estiver criada. É só voltar em Ajustes, Loja e tocar sobre ID Apple. Selecione a opção Ver ID Apple e, dentro dela, Informações de Pagamento. Selecione Nenhum dentre as opções de tipo de pagamento. Você continuará tendo acesso ao conteúdo gratuito da iTunes Store, mas não conseguirá comprar músicas e aplicativos que sejam pagos. O ID da Apple é utilizado principalmente por dois aplicativos, a App Store e a iTunes Store. Dentro da App Store você pode conferir os aplicativos de diversas maneiras. Em Destaques, aparecem aplicativos relevantes em diversas categorias. É só tocar no botão e ver o que a Apple sugere de melhor para você. Em Top Charts, você verá uma lista dos aplicativos mais baixados, também por categorias. Na parte de baixo, você encontra os aplicativos gratuitos. A lista Genius recomenda aplicativos baseada no que você tem baixado. Ela vai encontrar aplicativos similares aos que você já tem no seu iPad, para que você decida se deve baixá-los. Em Buscar, você pode encontrar aplicativos pelo nome. Ao escrever Química, por exemplo, a App Store buscará aplicativos dentro desse tema. Para baixar os aplicativos, basta tocar no botão Grátis ou no preço do aplicativo e depois em Instalar App. Às vezes, a App Store vai pedir que você reinsira a senha do seu ID Apple. Assim que você fizer isso, o download será iniciado automaticamente. O último campo da App Store é o de Atualizações. Quando os aplicativos ganharem uma nova versão ou uma correção, você será avisado por uma bolinha vermelha com um número dentro. Esse número representa quantos aplicativos do seu iPad têm atualizações disponíveis. É só tocar em Atualizar Tudo e os seus aplicativos terão a versão mais recente possível. A iTunes Store funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que a maior parte do conteúdo é paga. Pesquise músicas, filmes, podcasts e programas de televisão através do seu iPad. E compre com apenas um toque, desde que você tenha um número de cartão de crédito vinculado ao seu ID Apple. Agora você já sabe como baixar ou comprar conteúdos na App Store e na iTunes Store. Pesquise tudo o que precisa e torne seu iPad ainda mais completo. Até o próximo tutorial!